O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira em TAPES tem na pauta o projeto de lei número 031 de 2016 que trata da alteração do artigo 6 da Lei Municipal nº 1544, alterando de 10 para 30 o número de cargos de auxiliar pedagógico na educação infantil do município. Também o pedido de informação do vereador Irã Vieira contendo a lista de valor de diárias dos motoristas da Prefeitura Municipal e a lista de CCs, FGs e GAEs com os seus respectivos valores e lotações de 2016. Também está na pauta o pedido de providência para a criação de uma praça no bairro Nova TAPES. A sessão começa às 18h no Plenário Armando Gross.